Corto o bolso da calça e agora aplico a cola quente para dobrar todas as bordas. No passo seguinte, utilizando uma tira, eu vou dobrar como se fosse um viés, colando também com a cola quente. Agora é só grudar no bolso, firma bem, aplica mais cola para fazer o acabamento. Depois é só remover esse excesso de tecido. Vou fazer um detalhe aí na parte da frente que também serve para prender essa alça. E para utilizar é super fácil. É só colocar o celular e encaixa aí o carregador na alcinha. Você pode utilizar para outras finalidades também, para guardar pequenos objetos como chaves, pendrives, entre outros. E aí Obrigado.